Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e bem-vindos a nossa nova série de Minecraft Ah, entendi, vó. Já temos um mundo aqui que eu acabei de construí-lo, tá pequenininho ainda E vamos lá, a intenção é fazer até zerar e depois jogar os addons, mods, etc Então, a série vai ser grande, espero que vocês acompanhem e gostem, né vó? Então, vamos lá. Vamos criar um mundo aqui, a gente está num bioma de neve Nenhuma árvore, que azar. Vamos procurar uma árvore aqui pra começar bem o jogo Não tem árvore, né vó? Ali tem uma montanha por ali, parece que não é de gelo mais Tem essas travadinhas no celular, que o meu celular é velho, mas ignorem, a gente vai conseguir zerar mesmo assim Eu confio Tá tudo gelado galera, tanto que até o chão congelou o riacho, né? O chão O chão Aí, vamos lá Vamos ver o que que... Ah, achei árvore, finalmente Aqui árvores Ovilhas, que maravilha Vamos pegar aqui um pouco de madeira Olha o barulhinho da ovelha filhote, que bonitinho Vamos fazer a crafting table, uma picareta de madeira Beleza Conseguimos aqui Vamos pegar uma lã aqui de uma vez Não estou achando a ovelha Aqui achei você Venha minha amiga Achei vó Achei uma ovelha aqui Vamos matar ela Pegamos a lã A outra ovelha aqui Demos sorte Olha um frango ali Uma galinha Beleza Aqui a outra ovelha Desculpa matar sua mamãe Beleza Já conseguimos a nossa cama Não vamos passar a noite Não vamos passar a noite em vão aqui Tomei um copinho de café Vou matar esse frango aqui Essa galinha Valeu Já vamos ver onde que a gente vai colocar a nossa Onde que a gente vai fazer a nossa primeira casa Não vai no jogo Não vai no jogo Vamos lá matar essa ovelha Já estou travando muito Vamos ver Seria legal se tivesse alguma montanha por aqui Para a gente fazer a nossa casa Ou então uma mina Para a gente começar a minerar e tal Ela tem um lobo aqui Um lobo de uma cor diferente Vamos ver Vamos ver para essa direção aqui Aí Aí Vamos ver Vamos ver Vou fazer minha casa aqui Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Uma minerada A gente que gosta é só apertar para frente E apertando o botão E apertando o botão Olha um carvão Olha um carvão Beleza Vamos pegar esse carvão aqui Olha tem mais embaixo Tem mais do lado e do outro A gente vai ganhar um XP Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Bastante carvão Então Vamos fazer uma tocha aqui Para iluminar aqui E ver os carvão Estão sendo feitos É É É É É É É Facebook Vamos lá pegar o carvão Vamos lá pegar o carvão Aqui tem mais um carvão Vamos lá que já está anoitecendo Vamos pegar aqui a nossa A nossa craft table Vou Fazer uma porta Dá para fazer uma porta Aqui Porta de pinheiro Aqui Já vamos fazer uma cama Para a gente dormir E vamos ficar de boa Vamos aumentar aqui Aqui vai ser a nossa casa Então a gente vai aumentar aqui Para fazer o nosso quarto Aumentar o nosso quarto Para ficar bacana Vamos pegar a minha sala Vamos pegar a minha sala Vamos pegar a minha sala A minha sala Eu tô ouvindo os monstros Do lado de fora Vamos fazer a cama Branca aqui Já tem espaço pra minerar Espaço pra dormir Beleza, vamos dormir Vamos lá que eu tô com fome Tenho que fazer uma Vamos fazer aqui a fornalha Vamos colocar a fornalha aqui Carvão A carne de carneiro E vamos continuar minerando por aqui Porque aqui já deu uma sorte aqui E eu também gostaria de fazer Uma casa mais bonitinha Então a gente vai precisar de pedra Eu gosto de fazer a pedra processada Não sei se é seu nome exato Pedra processada, vovó Não sei se é seu nome certo Mas enfim Ai meu Deus Beleza, já vimos que até aqui não dá pra ir Então vamos cavando pra fazer uma escadinha aqui Vamos ver se tá pronta a comida Vamos comer Vamos minerar aqui Vamos minerar aqui Vamos minerar aqui Minerando, 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 minerando... Acabou mesmo a minha picareta. Vamos fazer mais algumas picaretas. Acabou, vó. Tem, vou fazer mais aqui. Fazer uma picareta. Será que deve fazer uma espada? É melhor fazer um machado que uma espada. Todo mundo sabe disso, mas... Eu vou fazer um... Machado mesmo. Hum... Uma espada mesmo. Vamos continuar a fazer a nossa... Piscadaria... Um... 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 Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou trazer mais avanços aí pra gente continuar nossa série de Minecraft, eu espero realmente que vocês tenham gostado, se gostaram deixe o like, adiciona o vídeo aos favoritos, quer dizer, ninguém faz mais isso, mas ativa o sininho e até a próxima, viu? Obrigado!